Campeão em número de procedimentos, o implante de silicone reina soberano no mundo das cirurgias plásticas. No Brasil, ele é a segunda operação mais realizada, ficando atrás apenas da lipoaspiração. Mas, para além dos seios fartos e redondos, exibidos com orgulho por quem fez a cirurgia, as redes sociais têm sido tomadas por imagens um pouco diferentes. São próteses retiradas e cicatrizes exibidas com tanto orgulho quanto os peitos turbinados. E essas imagens mostram o movimento que está crescendo, o de mulheres que desistiram do silicone e querem voltar para o natural. Então, se você está pensando em tirar a prótese, ou mesmo se você está querendo colocar, mas quer entender mais sobre como isso pode te afetar no futuro, fica aqui que eu vou falar o que você precisa saber antes do splancha do silicone. Mas antes, se inscreve também no canal e dá um like nesse vídeo, isso faz com que essa informação chegue para mais gente. Sim, tem aumentado o número de mulheres tirando o silicone. No Brasil, o número de cirurgias de splancha quase dobrou de 2015 para cá. E são muitos dos motivos que explicam a retirada das próteses. Arrependimento, adaptação, mudança de ideia ou mesmo a suspeita de risco à saúde. Mas calma, não é porque você tem uma prótese que está sujeita a algum risco e precisa sair correndo para o centro cirúrgico. E isso me leva ao nosso primeiro item, entenda o seu real motivo para o splancha. Dor nas articulações, queda de cabelo, insônia, fadiga são alguns dos muitos sinais do que tem sido chamado de doença do silicone pelas pacientes. E embora não haja uma comprovação médica que relacione o silicone a esses sintomas, muitas mulheres dizem que seus corpos ficaram mais saudáveis depois do splancha. Eu fui em três médicos diferentes, até conseguir um que pudesse realmente fazer a minha cirurgia. E aí foi em 2018 que eu tomei a decisão, mas somente em 2019 que eu pude tirar as próteses. Eu decidi realmente retirar por questão de saúde. Eu acreditava que poderia melhorar e recuperar a minha saúde e tive a indicação de uma reumatologista. Todos os sintomas que têm sido chamados de doença do silicone podem indicar outras coisas. E não existe ainda uma comprovação científica que ligue o silicone a esses sinais. E a Ásia, que é uma doença autoimune que pode ser desencadeada por qualquer tipo de prótese, é muito, muito rara, assim como o risco de um câncer por causa do silicone. Então, se você está mal e desconfia da sua prótese, vale consultar médicos e especialistas para entender se é mesmo ela que está te afetando. Assim você não se submete a uma cirurgia em vão. A gente tem que esclarecer para ela que pode ser que a gente tire a prótese e ela continue sentindo, porque pode não estar relacionada à prótese também. Segundo, estética também é motivo. De tempos em tempos, é um novo tipo de corpo que é levado ao padrão do que é bonito. Curiosamente, é sempre o corpo que não representa a maioria das mulheres. Uma hora é o peitão, na outra é o peito pequeno e a bunda grande. De repente, é a magra, depois a gostosa, a curvilinha, depois a marumbada. Esse padrão acaba nos influenciando. Hoje, eu consigo olhar para a Larissa lá atrás e observar que eu fui muito influenciada pela mídia. Eu olhava para o silicone e achava bonito, admirava em outras mulheres. A nossa sorte e nosso mérito também, a gente está vivendo um movimento de aceitação do corpo que nos ajuda a gostar da gente como a gente é. Não se sinta mal porque colocou um silicone lá atrás e agora acha que isso não tem nada a ver com o seu corpo ou com você mesma. Mas entenda se a vontade de tirar o silicone não está escondendo uma outra insatisfação com o seu corpo ou até uma sensação de que você tem que tirar já que está todo mundo tirando. Mas se você já considerou tudo isso e está certa que vai fazer o splunch, o próximo item é importante para você. Terceiro, não compare seu peito de hoje com de anos atrás antes do silicone. Muito menos com o de outras mulheres que fizeram a cirurgia. Quando você coloca a prótese, a pele do peito estica, então é possível que ela fique mais flácida depois do splunch. Dependendo do tempo que ela fez a cirurgia, vai depender se ela engravidou, se ela amamentou, se ela ganhou peso ou perdeu peso, porque isso aí também vai interferir na formação da mama, do formato e do tamanho. O splunch, ele é um processo físico, ele é um processo mental. Então, a gente precisa, as mulheres que estão optando pelo splunch, elas precisam estar mentalmente muito bem preparadas e fisicamente também, né? Costumo dizer, você tem que estar preparada para o pior. Você pode ter um resultado que não vai ser tão bom. Mas se o peito natural diante do silicone não volta mais, como vai ficar o meu peito, então? O que dá para ser feito? Quarto, próximos passos. Tem mulheres que preferem tirar o silicone e não colocar mais nada, deixando o peito exatamente como ficou depois da cirurgia. Mas saiba que se você quiser, dá para fazer alguns procedimentos. Um deles é a mastopexia, que é tipo uma correção de mama em que se tira o excesso de pele que fica após a saída da prótese e dá uma levantada no seio. O outro é a lipoinxertia. Nesse caso, a gordura de outra parte do corpo é retirada e usada nesse peito. Para grandes volumes é mais difícil, porque primeiro a gente tem que ter uma quantidade maior de gordura para injetar e depois que justamente igual você mesmo perguntou, se a ela absorve. Uma parte dessa gordura que vai ser injetada pode sim ser reabsorvida. Então o volume final, depois de um certo tempo, ela tende a ser menor. É importante lembrar que é normal ficar com hematomas logo após a cirurgia. A recuperação e a cicatrização também podem ser diferentes para cada mulher. Quando eu penso naquela Larissa que tinha 15 dias de explante e que a mama estava toda estranha, roxa, com pontos, cicatrizes grandes, marcadas. E eu olho para minha mama hoje, para a Larissa de hoje, eu só tenho a agradecer, porque eu soube esperar o meu tempo, eu soube enxergar que se eu fiquei tanto tempo com prótese, eu precisaria dar tempo para o meu corpo se recuperar. Por fim, planeje-se financeiramente. Cheirar o silicone pode custar duas ou até três vezes o valor de colocar. Isso porque a cirurgia é mais complexa e até mais demorada. Então, se você está certa do explante, prepare o bolso e o tempo para realizar isso. São muitas as coisas a se considerar antes de fazer o explante. Mas o mais importante é, não se sinta culpada. Seja por motivos de saúde ou estéticos, é normal se arrepender de decisões do passado. Mas não se torture. O crescimento na busca de explante mostra que muitas mulheres estão vivendo isso e que você não está sozinha. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras mulheres que pensam em fazer o explante ou mesmo as que consideram colocar silicone. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar também a sua curtida. Essa interação, gente, é muito importante porque faz com que esse conteúdo alcance ainda mais mulheres. E se puder, apoie as minas. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.